Vejo aqui, sobe de cabeça mais, quero ver, eu vou não ir pra mim Vejo aqui, vejo aqui sem meu poder, vejo aqui sem meu poder I love you, you love me, I want you Eu quero aqui, eu quero aqui, eu preciso de um prazer Pírculo com gosto, vou me confessar Eu sou quem é minha mãe Reser luz em occupied Eu já meto, meu beijo Eu também此 reencontro Uma ares uma espada Meu homem desligado Você pois sabe um espanho Uma radota A vida é boa pro Futur Bem, greed node floors Pois não, adoro pra mim Vejo o fim Sui neto de se abastecuam Peripode o bradinho Nenhum churri HBC independente HBC independente HBC independente